Música 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 Impossível alcançar o host do game Verifica as conexões de Ué Música 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 Bubinha no the game contra um Tweet TV Música Música e eu acho que já achei Por que eu não continuei? Ele não sabe melhorar muito não, hein Esse menino Por que que não tá indo a porra da minha serra? Olha eu fazendo As maiores bostas do Youtube Youtube brasileiro Desceu Morreu Gostei Se eu tivesse uma carga Puta que pariu Ela desceu Mina voltou Eu dei a melhor parte pra ela Foi melhor sair dessa puta Mas ela tá indo pro girador Terminaram dois Nossa, tchau Fui humilhado Fui humilhado Fui humilhado totalmente Todos os três jeitos Eu não quero mais ir pra você Como é que faz pra sair pra ir embora Perdi dois geradores nessa brincadeira Nessa brincadeira Que isso é uma brincadeira Oi, quase bati Galera João, eu ganhei por dois gins Eu estava em um lugar ruim Não tem jeito de ir Eu gosto desse outfit Tem um cara lá Tem um cara lá Olha ela ali ó Puta vagabunda interesseira Só fazendo meu trabalho E aí, caralho Vamos acordar Cadê a outra? Tem uma lá E cadê a outra menina? Nossa, o bodyblock dela Deu certo Alguém piscou a lanterna pra mim? Dropou sem fisas Não vou descer Não precisei Olha, um convite Farofa da GK Você ia ficar esperando aí até quando? Eu não entendi Vagabunda Duas Duas Eu gosto E uma parede Duas e uma parede Oh, uou Ran backwards Got two That was impressive Yeah Eu nem sabia que essa m**** bunda tava aqui Ó Eu vou ficar esperando aqui Caso alguma delas Seja unbreakable Vou camperar sim Vou camperar sim Você tá achando o que? Que é bagunça? Vou camperar sim Vou camperar sim Vou camperar sim Vou camperar sim Ela tá ali em cima Ó lá Levantou Tirou Vagabunda Nossa Tem que tá muito perto Pra ver a aura Eu ouço Eu ouço Eu ouço essa vagabunda aqui Ó lá Ela adora voltar Essa vagabunda Não voltou Agora Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Eu não vou camperar sim Ah, você vai descer Que bom Que eu precisava mesmo Viu Sabia que eu ia errar O que aconteceu amor Eu misinterpreti Uma maldita Tipo, eu pensei que não havia uma maldita E havia uma maldita Mas eu não sei como Meu cérebro é totalmente Desprepida Câmperei sim, câmperei sim, câmperei mesmo Deixa eu chutar E eu vou botar no gancho sim Eita Ela tá aqui ainda, essa doida Ah não, ela não morre Eita, eu vou ter que sair, não posso ficar nela não Tudo bem, eu nem ia Eu nem ia ir Saco Olha Como a gente pega no pulo É assim Tirei uma da partida Ninguém girador Eita, eita porra He's zooming Eita amiga Eita que se eu não tivesse errado isso aqui Menina, ele tava no chão Ok, duas coisas lá One, she ran right into me Two Two Like, I tried to get in this little corner And the game like shunted me out of the corner Oh, lá Sai doormar Gosto Merda Não tá Não tá Olha ela aqui Não vou subir É amiga Vai ficar na lembrança Olha lá E eu não vi a menina no barbecue Nem olhei pra falar a verdade Fica parada não Não, não fica parada não Não pode parar não Tem que dançar Tem que entrar na roda Tem que entrar na brincadeira Entra na dança Ó Oiê Não tem daddard Eu não tinha atenção Eu só falei Ok, ele vai pegar ela Sim Ele estava Ficou Deixa eu tirar você daqui Eu vou ter que fechar a hatch primeiro Ó, ela tá ali Eu vou ter que fechar a hatch Porque não tem gancho pra essa vagabunda Ela tá se arrastando pra lá Tá chutar aqui Quebrar Ganhar um pontinho Um pontinho Outro Ele está ganhando Ele está ganhando Ele está ganhando Ele está ganhando Espera, esse cara nem trouxe a flan Wow, realmente? Eu tenho certeza Não é só 4? Ou seja, ele só contribuiu Eu acho Eu acho Eu acho É isso GG